E é isso aí, a gente acabou de assistir Smell's Light Teen Spirit com Nirvana, exatamente, banda nova, Nirvana, exemplo pra molecada, vocalista saudável e é isso aí. Agora a gente tem aqui, no programa, temos a promoção, opa, tô bebo, só um segundinho. A gente tem uma promoção nova, promoção da semana é a seguinte, promoção LP autografado do MC Hammer, aquele que canta, oh, 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 oh. You can't touch this, oh, 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 oh. Hammer time. A promoção é a seguinte, dessa vez é só promoção para as meninas Ou para alguns caras esquisitos também A promoção você manda aqui para o fax Se oferecendo para participar de um teste Se oferecendo para participar de um experimento Desse moderno aparelho celular Você vai testar a capacidade vibratória dele Vai testar o modo de vibração desse celular E você vai testar Não é ali para ele não te atrapalhar durante o almoço com a família Não é para ele não te atrapalhar ali no cinema Não é para ele não te atrapalhar ali no metrô Vai testar o modo de vibração dele para o prazer Exatamente para o prazer E é exatamente isso que você entendeu Vai testar ele dentro da sua vagina É isso aí, tá afim? Tá interessado em participar? LP do MC Hammer, vale a pena Vamos lá Oh, 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 oh You can't touch this Oh, oh, stop Hammer time, valeu? Calças largas É isso aí A gente vai assistir agora Michael Jackson com Black & White Futuramente só White Provavelmente sem o nariz E molestando todas as crianças da América Até mais pessoal Pera, 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 pera O cara mandou uma foto do pênis no fax Não pode fazer isso Pera aí, não Não é essa jogada É o MC Hammer Tem que mandar A menina falando que quer participar Tá ok? Você vai assistir agora Red Hot Chili Peppers Música nova deles Tá ok? O cara quer que eu faça a dança do MC Hammer de novo? You can't touch this Eu acho que as pessoas não estão entendendo o que a gente tá falando aqui Um minutinho, ok? MC Hammer Oh, 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 oh Oh, 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 oh You can't touch this Música Pô, qualquer pessoa, manda qualquer coisa Ninguém tá afim MC Hammer Ninguém? Pô Tchau, tchau.